Saudações e deliciosas, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu Lúcio Cano Nobre, meus amigos, vamos para mais um vídeo de Tekken 8 nesse canal delicioso, sim rapaz, depois daquele trailer foderacho que nós tivemos lá no The Game Awards 2022, pessoal, no final de semana nós tivemos um evento aí onde o Harada trouxe mais informações, eles destrincharam na verdade o trailer mostrado no The Game Awards e ele acabou confirmando algumas coisas pra gente, dando um vislumbre aí de uma nova mecânica que o jogo vai ter, entre outras coisas muito legais que eu vou mostrar aqui pra vocês na íntegra no Twitch da Bandai Namco Esports, que eles separaram os principais tópicos ali, né, então a gente vai passar por cada um deles aqui e vamos comentando devagarinho e depois eu quero saber a opinião de vocês com relação a tudo que foi mostrado também, então aproveita aí e já deixa aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí como é que é o procedimento e acesse o nosso site também, que é o meialua.net, tá tudo aí certinho, no comentário fixado pra vocês, abre uma aba rapidinho aí, o link é bem curtinho e confiram lá as notícias de games, críticas de filmes e principalmente análises de jogos também, contamos aí com o apoio e feedback de vocês, então vamos lá meus amigos, deixa eu trocar minha tela aqui pra gente poder começar a ver esses tweets famigerados, como eu disse pra vocês, nós estamos aqui no perfil oficial da Bandai Namco Esports, onde eles fizeram aqui uma série de tweets nessa thread, trazendo os principais pontos que foram apresentados nesse evento aí, detalhando mais acerca do Tekken 8, né, o primeiro deles aqui, que eu vi muita gente na comunidade de Tekken se perguntando, principalmente, era com relação ao retorno da Jun Kazama, que tava aí sumida há um tempinho, né, e eu já adianto logo aqui, pessoal, eu não sou um grande entendedor da história de Tekken, tá, eu tenho algumas lacunas com relação à história, sei pouco, tô me aprofundando um pouco mais agora, então, eu vou comentar em cima do que tá sendo falado aqui, tá, e também do que eu ouço com o pessoal comentando na comunidade de Tekken e tudo. Uma das coisas que foi confirmada nesse evento aqui, ó, é que Jun Kazama está de volta, canone, e nunca esteve morta, ela só estava desaparecida, de acordo com a confirmação que eles deram aqui pra gente, né, e pelo que eu vi o pessoal comentando, uma das coisas que eles estavam falando, né, acerca de todos esses anos aí, com base nos jogos de Tekken, história e tudo mais, é que a Jun havia morrido, só que de acordo com o Harada aqui nesse evento, não, ela só estava desaparecida e agora ela está de volta no Tekken 8, e aqui eles trouxeram algumas artes conceituais da personagem pra gente poder ver, na verdade, alguns frames aqui do próprio trailer, né, eles trouxeram esses três aqui, eu não lembro desse daqui de baixo se ele estava lá, mas a gente tem essa artezinha massa que também dá de um aparecendo de corpo inteiro e tal, e ela vai ser uma personagem jogável na parada, então, com relação à história dela, se vocês quiserem depois complementar aqui embaixo nos comentários, fiquem à vontade, meus amigos, pra gente poder ir conversando acerca disso aí, beleza? E aí, ó, seguindo aqui adiante, ó, aqui eles estão comentando sobre a arte conceitual inicial da Jun mostrada, mas o design de Jun em si foi feito por Mari Shimazaki, e aqui nós temos mais um videozinho, né, mostrando o design conceitual inicial da personagem, né, feito um sketch e tudo, e depois que foi transformado aí nessa versão 3D, vamos dizer, que a gente está vendo lá no trailer, bem legal aqui também, E aí, seguindo aqui pro próximo tweet, meus amigos, numa série de 7, eu até esqueci de comentar isso, um ponto muito legal que nós teremos aí no Tekken 8, e eles falam aqui também que vai ser importante, né, um elemento importante dentro das batalhas, é a destruição dos estágios, ó, a destruição dos estágios de batalha ainda será um elemento importante em Tekken 8, ou seja, né, tá de volta a parada, e vai ser um elemento importante dentro do combate, ó, deixa eu até abrir aqui pra gente poder dar uma conferida nesse videozinho, ó, vou até botar um pouquinho mais do volume aqui só pra gente poder escutar, ó, socão ali no King, no Jack, bateu na parede, explodiu e voltou, cara, ó, isso deve causar um dano adicional, eu acredito, embora não esteja mostrando ali uma barra de HP, então, muito foda também, mais um aspecto do jogo aí que tá de volta, que vai ser importante dentro dos elementos de gameplay que eles estão apresentando aqui pra gente, e muito bonito, diga-se de passagem, tá, eu separei um clipe completo aqui, pessoal, pra vocês, no final, com todos os takes que eles fizeram nesse evento, porque aqui no Twitter a qualidade fica um pouco mais baixa, né, então daqui a pouco eu mostro pra vocês também, vamos lá seguindo, ó, os Rage Arts permanecem, e se você estava preocupado com o cabelo de povo, não se preocupe, você poderá personalizá-lo para o estilo antigo, isso é uma coisa que eu até tinha comentado no vídeo que a gente gravou aqui, eu e o Alanis, do cabelo do Paul, né, principalmente tá bem diferente do que a gente tá acostumado a ver, né, com aquele cabelão mais levantado assim, até parecendo um pouco lá o do Gaio, mas eles confirmaram que nós poderemos personalizar o Paul, o cabelo dele, e por consequência, acredito eu, os demais personagens também, a gente pode modificar, eu acredito, né, E aí a gente tem aqui o Rage Arts do Paul acontecendo, nessa luta que ele tá tendo ali com o LoL, nessa arena, que inclusive tá muito da hora, e olha só que muito foda, velho, a animação, eu gostei desse design do Paul, sem ser o cabelão pra cima, sem esse cabelão mais pra baixo, mas vai ser interessante a gente poder personalizar o personagem também. E aí, meus amigos, vamos lá, seguindo aqui pro tweet número 5, agora nós temos aí uma nova mecânica chamada Heat System, né, O sistema de calor será iniciado por certos movimentos e outras formas também a serem reveladas mais tarde. Aquele movimento que a gente vê o Jean fazendo, inclusive nesse daqui que eles deram de exemplo, ó, que o Jack vai pra cima do personagem, ele dá um golpe, ó, a tela fica com esse azulado, ele dá uma investida, bate no cara e desce esse míssil, ali é o sistema Heat funcionando, olha lá, outros exemplos aí eles apresentando pra gente, que vai tornar o jogo mais agressivo, só que como eles disseram aqui, né, principalmente nesse tweet e também no evento, eles não deram mais detalhes pra gente, isso vai rolar mais pra frente, onde eles devem fazer algum evento específico, algo assim, pra poder falar apenas desse sistema Heat, pra gente poder entender um pouco melhor, mas do que nós sabemos é, é ativado por alguns golpes específicos, né, Alguns eles ainda não apresentaram aqui nesse evento e vai tornar o jogo mais agressivo. Tô bem curioso pra poder ver como é que esse sistema Heat vai funcionar. E aí, seguindo aqui pro sexto tweet, esqueça os rumores, Sidesteps e Sidewalking estão de volta em Tekken 8, é um jogo de luta 3D, porque tá rolando aí, né, alguns rumores na comunidade Tekken, na galera comentando que eles iriam eliminar aquele negócio da gente andar de lado e tudo mais, rodando no cenário assim, tal qual é Tekken desde sempre, né, mas não, vai tá de volta sim no Tekken 8, eles até colocaram um videozinho aqui de exemplo, ó, vamos ver se eles se movem realmente no cenário. Não, é que eles tão apresentando na verdade o sistema de Battle Heat de novo, né, Achei que eles iam colocar um videozinho, mas não, acabaram repetindo o de cima aqui mesmo. Então aí, ó, vamos para o último tweet aqui, meus amigos, ó. Eles terminam dizendo, ó, não haverá uma data de lançamento anunciada nas finais do campeonato de Tekken, eu acredito que deve tá rolando por aí, ou que vai rolar no ano que vem, isso aí eu realmente não tô por dentro, tá, pessoal, se vocês tiverem, complementem aqui embaixo nos comentários, mas Mikerui diz que tentaremos preparar algo especial para os fãs lá em fevereiro, ou seja, no mês 2 de 2023, devemos ter algo de Tekken aí para os fãs, de repente uma demo, um evento especial poder mostrar mais, revelar mais personagens, eu torço muito para uma demo, porque eu quero demais pegar esse jogo, testar ali em primeira mão, ver como é que tá e tal, jogar com a galera em live também, isso vai ser muito legal. E de pontos importantes, pessoal, foram esses, tá, que o pessoal da Bandai Namco Sports trouxe pra gente, se vocês tiverem visto o evento e viram algo que valia mencionar aqui que a gente não comentou, novamente, complementem embaixo nos comentários que isso vai ajudar pra caramba e a gente também interage aí. E pra poder fechar, gente, rapidão, eu trouxe aqui o videozinho, né, que é o Full Gameplay Clips que eles trouxeram pra gente diretamente lá do evento, nesse canal I Am Op, ele fez um compilado desses gameplays, que eu vou tocar aqui rapidinho só pra gente poder conferir, né, e depois fechar. Vamos lá, deixa eu abaixar um pouquinho o volume, ok, deixa eu abaixar um pouquinho o volume, ok, deixa eu abaixar um pouquinho o volume, ó, eles realmente lá no evento, demonstrando o Hit System, nossa, muito louco, né, bicho, olha isso, cara, olha a quantidade de combos que dá pra gente poder fazer, o dash do cara dá pra frente também, tornando o jogo realmente mais agressivo, ó, o Hit System foi ativado novamente, nossa, que louco, a galera tá até vibrando, vocês viram, né, ó, cenários destrutivos, a qualidade também tá um pouco mais baixa, mas galera, pelo amor de Deus, olha isso, o jogo tá muito bonito, velho, esse pó eu gostei pra caramba do design, o LoL também tá muito foda, tá muito Bruce Lee, muito da hora, cara, muito da hora, mas meus amigos, então é isso, isso é tudo que eu tinha pra poder trazer pra vocês por enquanto de Tekken 8, tá, espero que vocês tenham curtido aí, se nós tivermos mais informações divulgadas pela internet afora, a gente vai dar uma olhada aqui em outros sites, se o Harada deu alguma outra entrevista e tal, e a gente vai trazendo todas as novidades de Tekken 8 pra vocês aqui também, a gente cobre muito Mortal Kombat, cobre muito Street Fighter, e agora a gente quer cobrir bastante Tekken também, pra poder deixá-los muito bem informados aí com relação a tudo que acontece no mundo dos jogos de luta, espero que vocês tenham curtido, deixa aqui embaixo nos comentários, o que vocês acharam de tudo que foi apresentado aqui com relação a June, com relação a nova mecânica, o que vocês acharam dos gameplays mostrados aqui também nesses pequenos clipes, eu vou adorar ver os comentários de todos, e mais uma vez não se esqueçam daquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, eu vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais e fuemos meus amigos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho